Vendedores, caixas, auxiliares, administrativos, gerentes, empresários. Todos compareceram na palestra em busca de conhecimento e informação. Eu estava conversando com um grupo de pessoas hoje a respeito dessa palestra e eu cheguei a escutar que, ah, eu não vou nessa palestra porque eu não sou vendedor. Eu penso que nós que trabalhamos, nós vendemos nosso serviço, nós vendemos nossa imagem e o Cajaíba já é famoso aqui na cidade e eu acredito que conhecimento nunca é demais. Por aí mesmo, as empresas têm que investir, treinamento é investimento, é o assunto da palestra de hoje. A expectativa é muito boa, né? Eu vejo que é uma iniciativa de grande valor, tendo em vista principalmente agora, já aproximando o fim de ano, né? Datas que o comércio registra, traz uma grande expectativa pra gente, né? Então é uma iniciativa de grande valor. A oportunidade de experiência também incentivou pessoas de outras cidades. Humberto é vendedor na cidade de Itacarambi. Muito importante, porque a gente vê que hoje a globalização está deixando as pessoas com uma visão mais ampla, né? E nós não podemos escapar pra trás, precisamos buscar também. Senão a gente quer o consumidor, ele está mais atento às notícias, a tudo que tem ocorrido à sua volta e a gente precisa estar acompanhando isso. E para transmitir motivação diante do tema, conduziu o encontro o palestrante J.R. Cajaíba, que abordou, vendas não caem do céu, então mexa-se. Pois é, esse é um tema extremamente coloquial, está extremamente ajustado para o momento que nós estamos vivendo, que é o início da campanha natalina, de preparação das empresas pro Natal. Mas nós queremos mostrar pra comunidade empresarial que o foco de uma empresa não pode estar exclusivamente direcionado para a motivação dos seus colaboradores. Muitas vezes os empresários falam comigo assim, Ô Cajaíba, você tem muita energia, você transmite muita motivação, você gera comprometimento da equipe, vai lá, treina aquela equipe minha, dá uma sacudida naquele povo, aquele povo parece que morreu, esqueceu de cair. Então, muitas vezes os empresários focam apenas na competência comportamental. Então nós queremos mostrar que se você motivar um time de incompetentes, você apenas terá um time de incompetentes motivado. Na realidade, nós temos que desenvolver a competência comportamental da nossa equipe, nós temos que buscar pessoas cujo perfil seja compatível com as exigências técnicas, das tarefas do cargo que ela vai trabalhar, que é vendas. E além disso, é fundamental que nós tenhamos o desenvolvimento da competência técnica, o saber fazer. A competência comportamental, ela está direcionada com o querer fazer. E a competência técnica está direcionada com o saber fazer. Nós então temos que trabalhar nessas duas diretrizes, nós temos que alinhar essas duas competências. É isso que nós queremos mostrar aqui hoje. O Gajaíba ainda falou de marketing. O marketing, ele incluiu o quinto P. Antes a gente, quando falava em marketing, falava no composto do marketing, a gente falava, eu preciso ter um produto, eu preciso ter um ponto, eu preciso oferecer um bom preço e uma boa propaganda ou promoção. Esqueciam naquela época do P mais importante, que é o P de pessoas. Então o foco hoje da empresa, além de ter um bom ponto, um bom produto, um bom preço, fazer uma boa propaganda, ela tem que estar focada nas pessoas. Ao final, o incentivador profissional destacou a perspectiva de vendas. Ele precisa adorar atender pessoas, ele tem que saber ouvir, ele tem que ser vicioso, organizado. Então na realidade, nós temos que mostrar para eles que o objetivo maior da nossa empresa é fazer a felicidade do cliente. O lucro, o crescimento é um mero subproduto disso, é uma mera consequência disso. Então a nossa proposta é essa, é de mostrar que é necessária a competência técnica, mas que ela é aliada à competência comportamental, de saber da importância que o cliente tem para cada um de nós, ela consequentemente vai fazer com que nossas empresas otimizem vendas e cada vez mais elas consigam ter a sua imagem inserida e consolidada na mente dos seus clientes.